Um ótimo início de semana pra todos vocês. Começa agora de maneira muito alegre o Tarobá Esporte. Hoje o programa tem a... o programa e todos nós da TV Tarobá temos a honra de dar uma palavrinha com ele. O campeão da temporada 2015 da Fórmula 3. Primeiramente, parabéns Leandro Totti. Gostaria só de posicionar pra você que esse seu título não é um título pra você. É um título que leva o nome da cidade de Londrina pra todo o país. E eu queria perguntar se já te caiu a ficha que você é um tricampeão. Boa tarde, Júlio. Hoje, na segunda-feira, acho que tá começando a cair. O final de semana foi muito difícil, mas agora é só comemorar a vitória. Bacana, Totti. Daqui a pouquinho a gente vai conversar muito sobre a corrida de ontem, sobre a temporada, sobre o futuro. Porque agora a gente tem que falar um pouquinho também do futebol, né? O Tubarão tá já se preparando pra montagem do elenco do próximo ano. Dá uma olhada aí. O técnico Cláudio Tenkat já tem na cabeça o que o elenco precisa para começar a temporada 2016. Dois atacantes de beirada, um meia atacante de velocidade, jogador de drible, de que agressivo. Um lateral esquerdo. São peças, então, que já é certo que nós temos que correr atrás. Então, a partir daí, os demais setores a gente vai pontuar de acordo com a não vinda desses jogadores que têm contrato com Londrina. Jogadores vinculados ao Londrina, que disputaram boa parte da temporada 2015 por clubes das séries A e B do Brasileiro. É hora de negociar. Então, por exemplo, preciso contratar um zagueiro. Mas se enquanto não bater o martelo do Gilvan, se retorna ou não retorna, eu não vou poder contratar um zagueiro. Então, eu vou ficar nessa dependência. Então, retorno. Ah, tem o Celso que é meia. Então, da mesma forma. Então, já tem um meia na pauta de contratação, mesmo com o Celso. Então, já é um meia atacante, que é na saída do Zé Rafael. Então, nessa saída, então, o Celso vem. Mas mesmo com o Celso, precisa de mais um. Então, esse um é certo que nós vamos buscar. Então, eu vou depender do Celso também por essa situação. Como o do Arthur na frente, o Lucas. Então, também tem o mesmo lado. O lado direito, o Lucas Ramon com o Maicon Silva. A mesma situação. Então, tem o retorno certo. Mas vai que daqui a pouco acontece alguma coisa diferente. Então, eu tenho que correr atrás dessas funções. Nesta lista, também se destaca o lateral esquerdo, Alain Vieira, que foi emprestado ao Santa Cruz. Pelo clube pernambucano, ele conquistou o acesso para a elite do futebol nacional. E agora? Quem fica? Quem vai ser negociado? A comissão técnica quer definir tudo isso, ainda este ano. Nós temos muitos atletas que pertencem ao clube e que estão terminando seus contratos de empréstimo e que o clube vai bater o martelo, de retorno ou não. Então, a partir daí, que o Londrina, claro, já tem nomes, mas vai começar a se movimentar nas contratações. Então, temos mais esse final de semana ainda, para poder estar definindo isso. Uma semana e meia, duas semanas, para estar definindo essas situações. Então, para que a gente possa estar batendo o martelo. Na manhã de hoje, nossa equipe levou uma conversinha com o gestor de futebol do LEC, o Sérgio Malusselli. E ele disse que três jogadores que você viu nesta reportagem aí, não ficam mesmo para o ano que vem. Vão ser emprestados novamente ou negociados o lateral esquerdo, Alain Vieira, além dos atacantes Arthur e Lucas Gomes. Outra certeza é que o atacante, o Everton, esse não volta mesmo. Segundo o próprio Malusselli, não tem mais clima para a permanência do jogador aqui no Londrina.